É uma das parceiras nossas, tá? Pauliana Sorrentino tá ao vivo, Júlio! Ao vivaço! É, Pauli! Um ponto de arrecadação também, Pauliana Sorrentino. Boa tarde, viu, Pauli? Ao vivaço! Querido! Oi, Erli! Ao vivaço aqui, direto do supermercado Santo Antônio, do bairro do Alto do Mateus. Muito boa tarde pra você. Boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando o programa O Povo na TV falar desta campanha tão incrível. E eu já tô aqui no supermercado, né, Erli? Já aproveito pra pegar aqui um quilo de alimento. Campanha Natal da gente, uma realização, como você disse, da Rede de Tambalho de Comunicação, em parceria com a Faculdade Facene Famene e também com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é por isso que a gente tá aqui, visitando o supermercado Santo Antônio, no bairro do Alto do Mateus, como eu já disse pra você. E quem vai conversar com a gente agora é a Cláudia Batista, ela que é integrante da Igreja. Cláudia, boa tarde pra você. Eu já quero que você comece fazendo aí já um apelo, um pedido, um convite pra que as pessoas abracem essa causa. Boa tarde. Nós estamos aqui no nosso mercado aqui em Santo Antônio, certo? Esperando a sua visita, para contribuir conosco, né? Para fazer as suas doações no Natal da gente. Que a Igreja Adventista já vem trabalhando há muito tempo com esse intuito de ajudar as pessoas, de levar comida na mesa das pessoas, pra que elas, na verdade, se sintam saciadas, né? Você já imaginou você procurar o que comer e não encontrar? E a Igreja Adventista se preocupa com essas pessoas e, na verdade, a gente luta pra isso, pra que cada um tenha seu ponto de cada dia em sua mesa. É muito importante você saber que tem alguém que se preocupa com você. Tanta gente essa hora, né, Cláudia? Que tá sem ter o que comer em casa, né? E tem gente aí com a mesa farta. E a gente pede, né? Faz um convite pra que todos vocês participem dessa campanha, justamente pra ajudar quem mais está precisando nesse momento, né, Cláudia? É verdade, é verdade. Quem já passou com a necessidade, quem, na verdade, já teve a necessidade de procurar o que comer e não encontrar, principalmente com seus filhos, sabe o quão é importante você se preocupar em levar o alimento pra alguém. A felicidade de alguém é receber uma cesta básica. Você já imaginou? Eu digo pra vocês que eu já tive esse privilégio de receber, né? Então a gente também se preocupa e faz esse trabalho com coração imenso, né, com dedicação pras pessoas, pra que elas sintam e saberem que tem alguém pra ajudar, que tem alguém que se preocupa, que tem alguém que vai levar alimento na sua mesa, principalmente agora nesse final de ano, né, e em parceria com a TV Tambaú, graças a Deus, que tem nos ajudado, tem nos apoiado nesse trabalho muito importante. Obrigada, viu, Cláudia? Antes de encerrar e entregar pra você, deixa eu passar aqui os pontos, né, pra quem tá acompanhando o programa e quer contribuir com essa campanha tão nobre da Rede Tambaú de Comunicação, em parceria com as faculdades Facene Famene com a Igreja do Sétimo Dia, né, Adventista do Sétimo Dia, tá? Os pontos da igreja de arrecadação são os seguintes, Supermercado Verona, no Jardim Veneza, Supermercado Maranata, no Alto do Mateus, Quica Mercadinho, que fica no Conde, Supermercado Edilícia, que fica em Santa Rita, Varejão Supermercados no Rangel, Varejão Mini Preço, que é no Jardim Veneza, e aqui no Supermercado Santo Antônio, que a gente tá no Alto do Mateus, tá? E tem também na TV Tambaú, que fica na Avenida Monsenhor Alfredo Leal, número 77, Tambiá, onde a gente vai todo dia, né, ali bateu o ponto. Tem também a Faculdade Nova Esperança, Rua Freidamião, no Valentina, Centro de Saúde Nova Esperança, em Bahia, e Hospital Universitário Nova Esperança, em Jaguaribe. E ela tava falando aqui no ouvidinho aqui, viu, Eli, que é o primeiro, primeiro ano do Supermercado Santo Antônio, e claro, novas parcerias sempre são bem-vindas pra contribuir com quem precisa. Eu volto com você aí no estúdio, Eli. Obrigado, queria dizer pro Supermercado aí, já pode contratar a Poliana Sorrentina, aquela entrada dela descilando no meio das côndolas ali, ali é pra pegar uma câmera, botar um drone e pagar o cachê dela. Só que esse é estrela. Veja também, parceiro nosso, procura um ponto de arrecadação, como foi divulgado aí, tá? Natal da gente, vamos ajudar quem precisa nesse final de ano, tá? Deixa eu vir com ele.